Olá, segundo ano! Olá, turminha! Vamos a mais uma aula de língua portuguesa. E trouxemos hoje dois amigos! O Diplodoco e o Tricerápico. Esse daqui, eu acho que ele é irmão ou primo, o que vocês acham? Turminha, vamos, através do livro, que é conhecimento, ler um pouco sobre o Diplodoco. As características dele? Sim! O Diplodoco é grandalhão, simpático e bondoso. Para ele, as folhas verdinhas são o lanche mais saboroso. Ele é herbívoro. Tem o pescoço dele aqui. Vamos falar um pouquinho do pescoço? Olha! Seu pescoço é comprido. O que mais? Seria um bom escorregador, mas, na verdade, o ajuda a ver a chegada de um predador. Imagina se tivesse um desse para nós escorregarmos! E o próximo, professora Sueli? O próximo! Vamos falar do Tricerápico. Vamos lá! Com três grandes chifres, o Tricerápico, ó, parece assustador, mas ele cuida dos amigos com muita atenção e muito amor. Ele caminha pela floresta com passos tranquilos e, depois de comer as folhas, adora tirar o cochilo. Agora, os nossos amigos, ó, eles estão aqui comendo as folhinhas, porque eles são dinossauros herbívoros. Muito bem! Vamos para a coleção de hoje? Página 176. Número 7. Complete a cruzadinha de acordo com as orientações a seguir. Letra A. Contrário de igual? Diferente. Letra B. Mesmo que começar? Iniciar. Letra C. Contrário de sim? Não. Letra D. Contrário de amar? Odiar. Letra E. Contrário de açúcar? Sal. Letra F. Contrário de chegar? Saia. Letra G. Contrário de ajudar? Atrapalhar. Letra H. Contrário de primeiro? Último. Letra I. Contrário de choro? Riso. E letra J. Mesmo que estudar? Ouvir. E aí, segundo ano? Conseguiram? Se não conseguiram, faça a correção agora. Correção da página 177. Conecte o assunto. Exercício 1. Vamos ler os versos a seguir. Não sei se vou brincar ou se como a sobremesa. Se o legal é planejar ou ganhar uma surpresa. Não sei se fico. Não sei se vou. Eu fiquei toda indecisa e o tempo já passou. Na letra A, vocês vão ter que circular nos versos as palavras que rimam. Então, vamos às palavras que rimam. Brincar com planejar. Sobremesa com surpresa. Já na letra B, invente outras rimas para as seguintes palavras do poema. Lembra que eu e a professora Sueli, nós demos algum exemplo? Agora, vamos à correção. Vou. Pode rimar com passou, falou, buscou e gritou. Perceba que essas palavrinhas terminam com o mesmo som, tá? Palavra brincar. Amar, falar, cantar, ganhar e brigar. São da página 177. Ah, não! Não, não! Olha, turminha, ele voltou! Você voltou? Não acredito! Será que ele é irmão ou ele é primo do outro tricerápto? O que será, turminha? Você vai ficar aqui comigo de novo? Ai, meu Deus! Então, vamos à correção, hein? Ó, prestando atenção. Exercício 2. Escreva palavras que rimam com flor. Flor. Quais são as palavras que rimam com flor? Hã? Amor, favor, pintor. E com a palavra pincel? Anel, pastel, Isabel. E com a palavra mala? Sala, bala, bengala. Turminha, não tem jeito. Vai ficar aqui participando com nós. Olha isso! Já na página 178. Ah, eu e a professora Sueli, nós estamos adorando a companhia desses dinossauros. E vocês estão gostando? Fala pra gente no encontro virtual. Se eles devem permanecer ou se eles devem, olha, voltar pro lugar deles. O que vocês acham? Comenta com a gente no nosso encontro, hein? Vamos continuar? Vamos, Tri. Posso chamar de Tri? Vou chamar de Tri Será. Vamos lá. Exercício de número 3. O que há em comum entre os nomes das imagens de cada conjunto? O que será que tem em comum, hein? Ó, violão, coração e peão. Vocês conseguiram identificar? E você, conta pra mim. Ah, ele falou que sim! Qual é a palavra? Todas as palavras terminam com ão e formam as rimas. E o próximo? Ah, e será que o segundo ano conseguiu? O Triceratopo, como ele está acompanhando as nossas aulas, ele está conseguindo o segundo ano? Vamos lá. Mola, bola e sacola. Qual é a palavra? Deixou? Ele já sabe. A palavra é todas as palavras terminam com Ola e formam a rima. Ah, fiquei feliz! Parabéns, parabéns, segundo ano. Parabéns, Tri Será. E aí, galera? Venho dar um tom. Sinônimos, Antônimos é o nome desse só. Consentidos semelhantes são os sinônimos. Consentidos opostos são os antônimos. Antônimos, e é isso aí, segundo ano. A nossa brincadeira começa assim. Vocês terão uma brincadeira de Antônimos na página 178. Acompanhe a leitura. Vamos lá? Vamos à leitura! Vamos jogar? Retire do material complementar do seu livro nas páginas 269 e 271 as peças para um jogo de memória. Como jogar? Sente-se em dupla com a mamãe ou com o papai. Embaralhe as peças, deixando as palavras viradas para baixo. Cada aluno ou cada participante joga uma vez, levantando um par de cartas. Se o jogador acertar o par de Antônimos, tem a chance de continuar. Se não, é a vez do próximo jogador. Ganha quem formar o maior número de pares de Antônimos. Mas, temos mais um desafio? Nessa aula de quinta-feira, estudem, pratiquem. Porque no nosso encontro virtual, sexta-feira, amanhã, eu e a professora Sueli faremos um desafio para vocês. Nós vamos tirar uma palavrinha e escolher uma criança. E essa criança vai ter que falar o Antônimo! Vamos lá, segundo ano! Página 179. Vamos à leitura compartilhada de mais um poema, no Pontos e Letras. O título do poema é Dino-Voo. No compasso desse voo, faço mil estripulias. Montem meu dinossauro, voo alto, que alegria! Vejo as casas, vejo as ruas. Vejo a escola inteirinha. Vendo tudo aqui de cima, a cidade parece minha. Sinto a umidade das nuvens, o vento parece furacão. Venço o medo de altura, encho a vida de emoção. Faça seu voo também, viva você o seu momento. Esse voo, minha gente, acontece no pensamento. Vocês viram quantos poemas nós temos nessa unidade? Página 179 ainda. Vamos fazer os exercícios. Turminha, lembrando que toda vez que eu tenho um texto, eu preciso ler e reler para poder responder as perguntas. Realizar a interpretação de texto. Vamos à letra A. O poema menciona um voo que só acontece no pensamento. Pinte a palavra que pode ser considerada sinônimo, parecida, de pensamento, a partir da leitura do poema. Qual será a palavra? Conhecimento? Imaginação? Ou realidade? Já na letra B, se você também pudesse voar nas asas de um dinossauro, o que gostaria de ver? Use a sua imaginação. Já no exercício da página 180, exercício 2, compare as seguintes palavras. Casas e cidades. Letra A. As duas palavras começam com C. O som da letra C é o mesmo nos dois casos. E aí, segunda nota. Casas, cidades. Letra B. Que vogal vem depois do C em cada palavra? Pinte o quadrinho com a resposta. Casas. Que vogal vem depois do C? Cidades. Que vogal vem depois do C? Letra B. Página 180. Exercício de número 3. Pinte de azul as palavras em que o C tem som igual ao de casa. Ó, Cá. Casa. Letra Cá. De vermelho as palavras em que o C tem som igual ao de cidade. Cidade. Som de S. Segundo ano. Então, ó, na hora que for ler as palavrinhas, vai percebendo. Cá, azul. Cí, de vermelho. Tá bom? Por exemplo, lá na primeira fileira, ó. Cinema. Som de S. Cavalo. Som de Cá. Tá bom? E assim por diante em todas as palavrinhas. Fala, escuta o sonzinho. Qual é a letra, qual é o som e pinta. Excelente estudo. Para finalizar, um pensamento. O estudo abre portas. Quando estudamos com dedicação, temos milhares de oportunidades para aproveitar. Segundo ano. Beijos. Boa atividade para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.